No vídeo de hoje eu trago a resenha de dois produtinhos pra cílios, dois produtinhos de lançamento da Candice Berenice Uma com uma proposta bem inovadora, que é a máscara mágica, que promete transformar qualquer máscara à prova d'água E a outra é a máscara surpreendente, que promete seis vezes mais alongamento e dez vezes mais volume Recebi da marca pra testar, fiquei muito feliz com o carinho Compartilhei lá nas redes sociais assim que recebi, muitas de vocês se animaram, pediram pra trazer logo a resenha Eu esperei um pouquinho, testei por alguns dias e hoje eu trago pra vocês o resultado e a minha opinião final Já prendi o cabelo pra gente começar com essa aplicação e eu vou começar já descrevendo a máscara surpreendente A embalagem dela é bem robusta, aqui no alto vocês veem a definição das duas funções O primeiro é alongamento e o segundo é volume 9,5 gramas de produto Como já adiantei, é uma máscara que promete seis vezes mais alongamento e dez vezes mais volume Não é uma máscara à prova d'água, é uma máscara lavável que sai com água O aplicador é grossinho, um pouquinho mais robusto também, ó As cerdas são um pouco separadas, mais grossinhas Essa parte aqui é do alongamento Na verdade esses produtos utilizam um aplicador só A diferença é a saída Então esse daqui de alongamento retira quase que todo o excesso de produto A parte do volume já traz bastante produto e tem que ter um pouco de cuidado Já testei de várias formas, volume primeiro, alongamento depois, alongamento primeiro, volume depois Quando eu testei com o volume primeiro, eu senti que grudou mais os cílios Ficou mais empelotado e não ficou tão bonito A textura dela é bem encorpadinha, mas confesso pra vocês que nas primeiras aplicações eu não senti muita diferença Eu percebi que conforme o uso ela foi melhorando a textura e assim acrescentando um pouquinho mais de textura nos cílios Agora vamos ao teste cílios sem nada Vou começar com o alongamento Primeira camada da parte de alongamento E gente, de fato, ela dá um resultado muito par com relação a esticar os cílios Vou aplicar mais uma camada apenas pra ir a gente seguir com o volume Porque se vir com o volume e voltar com o alongamento faz uma bolsa danada Confesso que o aplicador não é um dos meus favoritos É daqueles que você tem que insistir um pouco mais pra atingir os cílios Resultado de alongamento Agora sim, vamos pra parte de volume Primeira camada Os cílios, de fato, ficam bem destacados, mais expressivos Mas eu julgo dizer pra vocês O resultado que mais se destaca, mais se evidencia é o de alongar Ele parece até que curva um pouco mais os cílios Fica bem bonito, olha a diferença Antes e depois Dessa vez eu não vou aplicar três camadas de cada Vou aplicar só mais uma Vou aplicar aqui embaixo Gente, olha esse resultado Duas camadas de alongamento Duas camadas de volume E ele tá com um resultado muito bonito Super expressivo Acredito que quem tem os cílios mais ralinhos Ou os cílios mais curtinhos Vai conseguir sim um resultado mais expressivo Ela não é uma máscara que seca muito rápido Ela demora um pouquinho Não sei de falar, eu vi aqui no site agora Ela custa R$47,90 A minha máscara favorita da Quindice Berenice É aquela rosinha Já tem resenha aqui no canal Eu acho que ela dá um resultado maravilhoso E ela tá custando na faixa de R$35,00 Se não me engano, R$30 e poucos reais Essa eu acredito que veio mais carinha com essa proposta de duplo aplicador Tá um valor mediano Nem tá muito caro, nem tá muito barato Vou terminar esse outro lado E volto pra compartilhar com vocês a máscara mágica E agora a gente vai testar a máscara mágica Que promete transformar qualquer máscara em aprova d'água A embalagem dela é azulzinha E aplicador de gloss O produto é transparente Lembra um gelzinho Não sei se tá dando pra vocês verem a textura Daí a proposta dela é de transformar Aqui diz qualquer máscara em aprova d'água Contém 7,8 gramas de produto E o valor dessa máscara mágica é de R$29,90 E a forma de aplicação é meio que depositando Espalhando cílio a cílio Tem que aplicar tanto por baixo quanto por cima dos cílios Ela vai agir como se fosse uma película Encapando os cílios, protegendo Tem que esperar a máscara secar Segura as instruções, não pode aplicar logo em seguida Tem que aplicar individualmente na parte de baixo Com os olhos abertos Tô falando assim como tá descrito, tá gente? E na parte de cima tem que fechar os olhos E ir depositando Esse lado já secou primeiro? Então eu vou começar por ele E a marca diz que tem que aplicar bastante Com muito cuidado Atingindo todos Porque caso algum fique sem Vai desmanchar do mesmo jeito Já adianto pra vocês que Não é um processo muito rápido É um processo demorado Pra quem tem muita pressa Já adianto que não é a melhor opção Eu acho que já foi o suficiente Eu apliquei bastante Outro detalhe que ela promete é não tirar o formato do cílio Não desfazer o efeito do cílio Ó, agora aqui Tô fazendo assim como recomendem Fechando o olho Cílio a cílio Vocês já estão vendo que gasta bastante produto Porque olha quantas vezes Tem que entrar pra poder atingir todos os cílios Acho que das outras vezes que eu testei Não deu muito certo Até por isso que eu tô dando uma insistida a mais E testando mais produto Pra ver se o problema foi a quantidade que eu apliquei Vou aplicar aqui também Senão vai desmanchar aqui Quando eu fizer o teste Não tirou o formato dos cílios Alongados e curvados Eu acho que eu apliquei o suficiente, né? Vou esperar secar um pouquinho Não, 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 não Passaram-se 15 15 minutos Tô aqui com o meu jarrinho de água E a gente vai fazer esse teste Assim como a gente faz com as outras máscaras Desse lado eu tô com a máscara mágica Desse lado sem Ó, assim tá tranquilo Como a maioria das máscaras Peraí, tranquilo mais ou menos Que eu tô vendo escorrer Os pedacinhos aqui Mas o resultado a gente só vê mesmo Quando fricciona e tal Acho que vocês vão querer que eu faça o teste aqui também, né? Pra ver, né? Então vamos lá Eu uso os lentes de contato Tô apavorada A água tá entrando aqui Ó, aqui tá sem a máscara mágica E aqui está com Ó Aí pode aparecer alguém que fala Nossa, tá jogando muita água Mas pra ser justa com todos Esse nada mais é Que o mesmo teste que a gente sempre faz por aqui Só tô conversando com vocês Não pressionei meus olhos Porque quando a gente pressiona sai mais E daí vocês podem ver que ela tá desmanchando Vamos lá Ó Tá saindo Ó, não gosto de ser injusta Nem fazer alarde em cima de produto Em cima de resultados Mas sim, mantenho a minha opinião Independente de qualquer coisa Independente de comprar Independente de receber Infelizmente Tá se comprovando Aquilo que eu já tinha visto Em outras vezes que eu testei Mais do que falar Vocês estão visualizando o resultado E comigo não funcionou Sim, indicaria a máscara surpreendente Como vocês viram O resultado é muito bom É mais uma opção Porém a máscara mágica Não funcionou comigo Então infelizmente Não indicaria E essas foram as resenhas de hoje Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Pra eu saber que você gostou E compartilha aqui com a gente O seu comentário Opinião O que vocês acharam Das propostas E resultados do produto Se já testaram também Compartilha Que é muito importante Pra gente ver o resultado Em outros series Com outras pessoas E assim esclarece melhor Pra quem tem dúvida Vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau